As doenças autoimune são mais de 80 tipos, como diabetes tipo 1, a tireoide de Hashimoto, a artrite hematóide, entre muitas outras, estão se tornando cada vez mais comum em todo o mundo. Se não foi logo diagnosticada a tempo, pode acarretar problemas mais graves até colocar a vida em risco. Conhecer os sintomas mais comuns é o primeiro passo para você viver melhor e poder tratá-las de uma forma correta. Se você teve ou tem algum dos sintomas que eu vou citar aqui, é importante consultar um médico especialista. Olá, eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Hematóide, muito além das juntas. Já começa deixando seu like, se não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho aí e também não esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Ah, e a gente também tem várias redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, as doenças autoimunes são muito mais comuns entre as mulheres do que os homens. Porém, o diagnóstico é considerado muito complicado, já que muitas condições em meio a esses 80 tipos aí não tem apenas mais um, mas vários sintomas semelhantes. Então, é importante conferir algum desses sintomas para ver se você aí tem alguma doença autoimune. A primeira delas é a dor abdominal ou problema digestivo. Um dos sintomas mais comuns das doenças autoimunes são as fezes anormais, como constipação ou diarreia. A doença de Crohn, por exemplo, a doença celíaca, hipotirodismo e muitas outras têm esse sinal. Então, caso passe por isso, é importante consultar um médico. Também tem as inflamações, tá bom? A maioria das inflamações de doenças autoimunes não é visível e saúro nu. Por isso, ocorre dentro do nosso corpo. Então, há alguns sinais que podem indicar que é hora de você consultar um médico, tá? Se vê que tem um inchaço, por exemplo, no pescoço com o resultado do aumento das glândulas de tireoide, é importante procurar um médico. No caso aí de febre persistente ou recorrente, diversas doenças autoimunes começam com um vírus que ataca o nosso corpo e causa episódios recorrentes de febre que desaparecerão e voltarão. Então, é importante verificar isso. Também tem a fadiga. A fadiga. Imagina que seu sistema imunológico esteja enfraquecido por conta da doença de Alzheimer. E, portanto, quanto mais doente você estiver, mais cansado você vai se sentir. Então, se você tiver vontade de dormir mesmo após uma noite inteira de sono, ou se mal consegue abrir os olhos pela manhã, pode ser um sintoma aí de fadiga, especialmente de doença de Alzheimer. Mas, ela também tem outros sinais de doenças, como hepatite autoimune, doença celíaca e tireoide de Hashimoto, anemia hemorítica e doença inflamatória intestinal, também que são aí das doenças que causam fadiga. Também os inchaços das glândulas. A artrite hematóide apresenta glândulas inchadas como sintoma, especialmente se a pessoa tem essa doença por um longo tempo. O lúpus e a estrocodose também pode causar a inflamação dos glândios linfáticos. Coceiras na pele e erupção cutânicas também. Coceiras ou até mesmo erupção na pele pode indicar mais do que uma simples alergia, como a maioria das pessoas pode pensar. Então, os sintomas, talvez aponte que o sistema imunológico do seu corpo não esteja funcionando muito bem. O que poucos sabem é que a diabetes tipo 1, a tireoide de Hashimoto e a psoríase e muitas outras aí de doenças autoimunes afetam a pele. A sensação de formigamento. Caso você note uma sensação de formigamento nos pés e nas pernas, seria aconselhável consultar um médico. Formigamento no pé pode significar que você tem uma síndrome grave, como a de Julien Barret. Outros sintomas também incluem ritmo cardíaco e acelerado, falta de ar e até paralisia. No caso da mudança de peso. Se de repente você perdeu, ganhar peso diretamente do seu normal, é um sinal de alerta. Essa é uma situação em que o sistema imunológico interrompe o nosso metabolismo. Então, existem muitas doenças autoimunes relacionadas à perda ou aumento rápido de peso, que é a de Hashimoto, também tem a doença celíaca e a doença graves de Bezidon, que é uma delas aí que pode acarretar no aumento ou na perda brusca de peso. Mudanças também na cor de pele. Se um dia você acordar e perceber uma coloração amarela em sua pele e no branco dos seus olhos, pode ser um sintoma de hepatite autoimune. Olhar-se no espelho e notar manchas brancas na pele ou no corpo, pode ser um sinal de vitíligo. Então, sempre ficar atento. Outro sintoma de doença autoimune é a alergia a alimentos. Muitas pessoas acreditam que é possível tratar uma alergia alimentar de forma simples, tomando antialérgicos, por exemplo. Mas também pode ser um sintoma de alguma doença autoimune, como doença celíaca, a tireoide de Hashimoto. Então, a alergia pode não parecer uma erupção cutânica ou comichão. Em vez disso, o seu corpo pode começar a reter líquido ou até mesmo desenvolver movimentos intestinais anormais. Então, assim que você perceber que algo não está certo após ingerir algum alimento específico, é importante consultar um médico. As doenças autoimunes são crônicas e descobri-la em estágio inicial pode ajudar e muito você a viver uma vida mais longa e saudável. Caso você perceba que tem um ou mais dos sintomas que eu acabei mencionando aqui, marque uma consulta com o seu médico. A gente fica muito feliz em poder saber que eu posso ajudar de alguma maneira, dando informações que você possa observar diariamente no seu corpo. Você conhece o seu corpo, você pode saber aí o que está acontecendo de errado, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, dê sua opinião aqui em relação a alguma doença autoimune que você tem, algum sintoma parecido. Lembrando que é um vídeo informativo, tá? É importante você procurar um médico. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, viu esse vídeo pela primeira vez e gostou, se inscreva aqui no canal Artrite Rheumatoide Muita Lenda Juntas, tá bom? Compartilhe aí nas suas redes sociais, fique à vontade. E a gente tem a nossa também que está aqui na descrição. Um beijo no seu coração, a gente se vê no próximo Artrite Rheumatoide Muita Lenda Juntas. Fiquem todos com Deus. Um beijo, tchau, tchau.